É isso aí minha gente, diretamente do Museu Pelé, estou aqui no meio das ferrovias, olha que bacana essa maquete aqui ó, sensacional, estou fazendo essa transmissão ao vivo, mas deixo gravado aí para você assistir depois porque está se comemorando os 150 anos da São Paulo Railway, tem estação aqui né, que fica no Valongo e aí fizeram essa maquete, ah que bacana, olha o trem chegando, você falou que tem um carro funerário aqui né isso aí, olha lá, tem um carrinho funerário ali, olha só que bacana, olha o trem, muito bacana né agora, e aqui temos a maquete da estação da São Paulo Railway, inclusive com bondes aqui e essa maquete, já vou falar de quem é, que você vai saber de quem é temos também, olha só, maquete da estação completa e perfeita né, até com os bondes aqui estacionados vamos ver aqui, e agora aqui, temos outras maquetes, essas maquetes são do meu amigo Pedro Lande, que faz maquetes fantásticas, não só dos bondes de Santos né, aqui ó, essa aqui é o antigo abrigo de bondes, que ficava ali na vinda da praia perto da Anacosta, e o antigo abrigo de bondes que ficava na ponta da praia, olha que bacana, não existe mais, esse aqui ficava perto do clube internacional aqui ó, abrigo de bondes que existem ainda, na Anacosta, e o da conselheiro Nebias né, muito legal, agora aqui, estou aqui no museu Pelé, onde está vendo uma exposição com fotos antigas, lembrando o passado da ferrovia olha só que bacana, temos ali ó, uma super locomotiva aqui também, muito legal né, aqui, olha aí, onde nós estamos, o museu Pelé bacana né, muito bonito né, e fotos antigas, e aqui ó, no museu Pelé, agora claro que o que chama atenção, além da beleza da estação, da São Paulo é também essa maquete, está muito legal, está muito bacana, olha só, um voo que a gente faz aqui né é isso aí minha gente, aqui dentro do museu Pelé, na parte, quando você entra do lado esquerdo, e aqui, na super maquete vamos dar uma volta aqui, aproveitar que hoje estou aqui no centro, aqui é o museu Pelé tem a lanchonete e a lojinha temática, e o museu Pelé, propriamente dito, fica aqui ali, ali ainda, onde é a cobrança de ingresso vamos sair aqui que a gente vai agora, a gente viu a maquete da estação da São Paulo Railway e agora vamos ver a maquete, a maquete não, agora vamos ver a a estação em si, olha só que maravilha né estação da São Paulo Railway, Estrada de Ferro São Paulo inaugurada no dia 16 de fevereiro de 2000 e... de 2000 não, de 1867 portanto, ontem comemorou-se 150 anos da estação é uma pena que hoje, como eu já falei outras vezes os trens não conseguem chegar mais até aqui porque a estação foi, vamos dizer assim, mudou-se os rumos da ocupação hoje em dia a Secretaria de Turismo e os trens não conseguem chegar aqui mas quem sabe um dia os trens voltem a chegar né então, depois a Estrada de Ferro São Paulo Railway ficou conhecida como Estrada de Ferro Santos a Jundiaí e funciona hoje, mas não chegando como estação de passageiros aqui em Santos vamos dar uma volta aqui, para mostrar meus pontos preferidos de fotos né aqui ó, ou seja, a gente pega aqui uma visão bem legal da estação, tal como era aí por décadas mas, ao lado do casarão que foi reformado e que hoje virou o Museu Pelé mas, a ocupação até inclusive desses casarões ela ficou mista, não é mais só do Museu Pelé ela é ligada a Secretaria de Turismo de Santos olha só que legal né é isso aí minha gente pertinho aqui de onde começou o Porto de Santos nessa parte aqui mais antiga e aqui a gente tem um visual bem legal, olha só bonito né construída pelos ingleses a estação da São Paulo Railway Estrada de Ferro Santos a Jundiaí e o Museu Pelé é história história que a gente entra na história né quando a gente pisa aqui nesse solo bonito demais aqui eu já entrei né aqui fica a garagem dos bondes e a oficina dos bondes que é do lado aqui da estação valeu, é isso aí minha gente um grande abraço parabéns aí a estação espero que um dia sinceramente ela deixe de ser uma estação apenas vamos dizer assim cenográfica e volte a ser uma estação de trem de repente o VLT pode chegar até aqui não sei ou então uma linha de trem volte a chegar na estação e... pra fazer o serviço Santos a São Paulo ou então e mesmo o VLT aqui na sua continuação né vamos torcer pra dias melhores quem viu esses casarões aqui arruinados e hoje bonitos né pode acreditar nisso aí valeu grande abraço e até a próxima